Fala torcedora, fala torcedor, tudo bem com você? Esse é o SBTV e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, para mais um InfoSB para você, torcedor do Esquadrão de Aço, começar o dia muito bem informado com as últimas e principais informações do Esporte Clube Bahia Antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos próximos compromissos aqui no canal E se você tiver interesse em fazer parte da nossa comunidade, da nossa família o link está na descrição do vídeo do nosso grupo no WhatsApp e também no nosso Telegram Beleza? Agora vamos falar do assunto principal que está no vídeo de hoje sobre o grupo City que tem interesse em investir em um clube brasileiro em comprar uma equipe de futebol brasileiro, meu povo Recentemente vimos vários exemplos de times daqui do Brasil exemplo do Botafogo, do Cruzeiro, se tornando sociedade anônima, um ASAF e recebendo investimentos de compradores, de empresas, como é o caso do Ronaldo no caso do John Textor, na equipe do Botafogo, Ronaldo do Cruzeiro Enfim, vou ler agora o artigo publicado, a nota publicada pelo Jorge Nicola no Yahoo, aqui no site dele, no Yahoo Sports Vamos lá, grupo City estuda a compra de time no Brasil O dono do Manchester City e de outros nove clubes espalhados pelo mundo o City Football Group está disposto a comprar um time no Brasil A revelação foi feita por um dos maiores empresários do futebol brasileiro em contato com o blog durante o fim de semana A enorme capacidade de revelar atletas jovens surge como um dos maiores atrativos para o grupo City, que cogita a possibilidade de transformar o clube brasileiro em um captador de craques para suas principais franquias A recente criação da SAF, com a série de vantagens em relação ao clube empresa e o movimento de vários times brasileiros nesse caminho foram um empurrãozinho que faltava para o grupo City tomar a decisão de buscar uma agremiação em terras brasileiras Hoje o City Football Group conta com 10 clubes o Manchester City da Inglaterra, o Melbourne City da Austrália o Mumbai City da Índia, o New York City dos Estados Unidos o Hirona da Espanha, o Yokohama Marinhos do Japão o Montevideo City Torque do Uruguai o Sichuan Jinyun da China o Lomel da Bélgica e o Troiá da França Essas são algumas das equipes que o grupo City detém alguns direitos alguns deles em 100% das partes outros com as porcentagens distribuídas por ambos investidores e donos Além de ser o maior conglomerado de times do mundo o grupo City ainda pode se orgulhar de ter vencido pela primeira vez quatro campeonatos nacionais de forma simultânea todos na temporada passada As taças vieram na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Índia e na Austrália E a julgar pelo sucesso das franquias pelo mundo não vai faltar clube brasileiro sonhando com a possibilidade de se tornar um membro do City Football Group Agora eu pergunto para vocês, torcedores do Esquadrão de Aço Vocês aceitariam esse modelo da SAF aqui no Bahia? Vocês aceitariam o investimento, uma possível compra do grupo City pelo Bahia? Afinal, essa procura deve ser efetuada pelo grupo, pelo grupo de investidores pelos donos bilionários e milionários do grupo City Lembrando vocês que esse grupo é bem recente formado Eles tem uma quantia de 544 bilhões de libras mais de quase 4 bilhões de reais de receita estimada desse grupo de investimentos Enfim, o que vocês acham? O Bahia poderia ter sido mais um desses clubes a serem comprados, adquiridos Lembrando que alguns deles acabam sendo sucessos eventuais outros se destacando por mais tempo A gente viu o City chegando em várias competições à frente como o caso da Champions o caso da Primeira Liga com alguns títulos recentes Até o momento, alguns prejuízos a gente vem notando em algumas dessas agremiações Porém, vamos aguardar essas definições de interessados em ser comprados Até porque o Bahia não está à venda E a pauta da SAF vem sendo esquecida aos poucos Vamos aguardar os resultados das equipes de Cruzeiro e de Botafogo com esses investimentos O Ronaldo teve um momento de início conturbado até pela torcida do Cruzeiro Então vai ser um pouco mais de cobrança para a equipe cruzeirense Já o Botafogo, o clima é totalmente adverso Um clima mais tranquilo Uma expectativa muito grande E outros sentimentos que englobam esse momento da SAF Mas enfim, aqui está com bastante decisão A gente vê muitas opiniões divididas Eu particularmente estou com uma opinião que está sendo formada Eu quero esperar muito esses resultados de Cruzeiro e de Botafogo para poder formular e terminar minha opinião Porque realmente algumas lacunas faltam ser preenchidas De resultados em campo, de como vai ser gerido Enfim, tenho minhas dúvidas e meus pés atrás em relação a algumas situações Mas é isso, torcedor Esse foi o vídeo, tá? Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal Ative as notificações para não perder nenhum dos próximos compromissos por aqui E é isso Um abração e até o próximo conteúdo E até o próximo vídeo